A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade a esse estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, esse livro que veio através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, vamos entrar hoje no capítulo 5 da segunda parte, cujo título é Apresentação dos Desencarnados. Conforme nós já falamos, essa segunda parte são perguntas que são feitas a André Luiz. E essas perguntas, naturalmente, ele vai respondendo através dos dois médiuns. Na vez passada, no capítulo 4, que falou sobre linhas morfológicas dos desencarnados, vem Pedro Leopoldo no dia 27 de abril de 1958, através do Chico Xavier. E hoje, essa mensagem veio no Beraba, no dia 30 de abril de 1958, através do médium Valdo Vieira. Então, a pergunta é esta. São duas perguntas, né? A primeira pergunta é esta. Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? E é aqui que a gente está falando aos médicos, somos os médios videntes, né? Aqueles médicos que têm essa sensibilidade de perceber a apresentação do espírito. E ele vai dizendo assim. O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos, quando se comunicam na Terra, pode variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicosomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes assegure, com vistas à obra meritória que se propõe realizar. Então, a gente está vendo aqui, é sempre tendo um objetivo. E aí a gente pode até fazer um treinamento para espírito superior, né? É colocar o objetivo nas nossas ações. Não vamos caminhar assim de qualquer jeito não, meus amigos. Vamos ter um objetivo. Vamos valorizar tudo aquilo que nós já podemos fazer. Os recursos que a misericórdia divina já apresentou para cada um de nós. e a gente pode dar conta. Vamos valorizar tudo isso. Porque essa é a posição dos espíritos superiores. Não somos superiores ainda, mas somos perfectíveis. E a gente sabe o quanto se ganha em tempo, o quanto se ganha em qualidade, quando se tem um objetivo. Em qualquer situação, eu vou trazer aqui uma questão comum do nosso dia a dia. Olha só, meus amigos, se numa refeição eu já sei de antemão o que eu desejo comer ou o que eu preciso comer para ficar bem nutrido, ficar bem, vai ser muito mais fácil, mesmo que eu vá a algum lugar para fazer a refeição, ou se alguém faz a refeição para mim, ou se eu mesma sou aquela que promovo, que confecciono minha própria alimentação, eu não vou perder tempo. Tenho isso, aquilo, aquilo, outro, vou fazer assim, assim, assado, tudo bem, resolvido. E quando a pessoa vai escolher também, né? Mas se a pessoa não tem meta, já viram aquelas pessoas que às vezes no self-service ficam na fila? Aí vai na frente, vem atrás, vai na frente, vem atrás, queria isso, queria aquilo. Além de atrapalhar a fila, elas perdem um tempo muito grande. E se é aquele profissional que tem o horário de almoço, muitas vezes ele perde, né, um tempo para se locomover até o local do almoço, quando ele tem que se locomover, né, até o local do almoço, aí já é um tempo. Ali o tempo que ele gastou para escolher, seria o tempo em que ele poderia comer tranquilamente, porque aí ele gasta um tempo escolhendo. Aí daqui a pouco ele vai ter que comer depressa, porque daqui a pouco ele tem que voltar para o trabalho. Ele não aproveitou. Se ele já tivesse uma definição, né, uma meta, um planejamento, ele teria o tempo de tirar sua refeição, de fazer sua refeição calmamente, quem sabe até ficar um pouquinho sentado ali, ir até levantar com calma, dar uma voltinha pelo quarteirão, né, ou conversar um pouco, ouvir uma música, se oferecer, oferecer naquela uma hora, naquele espaço que ele tem, algo que vai alimentar também sua alma, vai ficar bem. Então a gente está vendo que esses Espíritos superiores, eles têm uma coisa chamada planejamento, eles têm meta, eles têm direção, eles não vivem a esmo. Eles sabem o que querem conseguir, eles têm a esperança de conseguir, e eles analisam os meios que a providência divina colocou em suas mãos, né, para chegar àquele bom resultado, que a gente muitas vezes se esquece de fazer isso e fica, conforme se fala vulgarmente, enrolado nas próprias pernas. Então, continua ele aqui. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos na forma em que efetivamente se encontram. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico, roupagem toda ela, confeccionada com esmero e carinho por mãos hábes e nobres da esfera extrafísica. E aí a gente sabe, né, essa questão da configuração, já vimos no capítulo anterior, vai depender do nível evolutivo do Espírito. Eu estou lembrando do processo, eu sempre falo do processo de Joana d'Arc, em que as criaturas querendo incriminá-la, e ela novinha, né, uma jovem, camponesa, na inquisição é perguntado, mas fica, os Espíritos, ela fala lá os Espíritos que aparecem, né, santos da igreja. Eles aparecem nos, as abrazmestidas ou nos? E aí ela responde com aquela singelida, mas que é uma pérola de confiança, na bondade, na providência divina. Ela fala, por acaso, fosse a eminência, acha que Deus estaria pobre para vesti-los? Olha que coisa bonita. Ela dá uma resposta muito boa, né? E aí a gente vê a solidariedade, né? Existem aqueles que já conseguem ter a sua configuração, a sua roupa e tudo, mas aqueles que não conseguem, a providência divina, né, Esses trabalhadores espirituais, eles são as irmãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. Vamos até colocar entre aspas, esses costureiros, esses artesãos do plano espiritual. E é por isso que a gente muitas vezes vê muitas aparências, como se fosse um camisolão, umas roupas drapeadas. Mas quando Kardec trabalha no Livro dos Médiuns a questão da materialização, né, da materialização, das aparições, aparecer dessas formas vaporosas, tudo isso, é em função de quê? Em função daquilo que eles conseguem apresentar, né? Então, muita vez o espírito, ele está mais preocupado com a identificação através da fisionomia, ou através de um instrumento qualquer, né? Então, a atenção, a concentração dele está ali, aí o resto fica algo vaporoso, parecendo um camisolão, parecendo um drapeado, e assim as coisas vão se efetuando, né, vão se concretizando. E ele continua. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares. Espécie de aglutininas mentais, com que envolvem a mente mediúnica encarnada. Recursos esses nos quais pasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para as percepções do médium coloração e movimento, fazendo-o exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipnose provocada. Então, o espírito, né, ele pensa. Olha a questão do mecanismo do pensamento que a André Luiz fala há dois capítulos atrás. Ele pensa. E esse pensamento, já que ele está em sintonia com o médium, e a sintonia é mental, né, faz com que se crie uma afinidade fluídica. E é esta afinidade fluídica que vai fazer com que o médium perceba esse movimento. Esse movimento da roupa, o gestual, o movimento da glote, né, na fala, o jeito da fala. E ele vai reproduzir fielmente tal qual, como ele fala aqui, o hipnotizado, né, o passivo comum na hipnose provocada. E aí ele está fazendo uma comparação do médium como esse instrumento, como esse veículo, no qual a espiritualidade, os amigos espirituais vão se expressar. Vai se expressar, vai dar o seu recado. E aí a gente vê muitas vezes, né, mas o gestual é semelhante, né, e muitas vezes o céu médium vidente acompanhando, ele vai ver o traje, ele vai ver o jeito, ele vai ver o cuidado, tudo isso em função de quê? Dessa junção, dessa sintonia, dessa captação que o médium tem do pensamento, da vibração, da vontade do espírito comunicante. Então é muito, é muito lindo, né, é muito linda essa fenomenologia. e aí ele fala aqui, tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões durante a interligação mentopsíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. E aqui a gente está lembrando muito no livro dos espíritos, naquela parte segunda em que fala no capítulo do sexto que fala sonambulismo, êxtase e dupla vista, e aí Kardec faz uma pergunta, o que a alma do estático vê real e os espíritos falam? O que o estático vê real para ele? É isso, né? Quer dizer, ele está tão ligado a mente daquele espírito comunicante ou a mente ou a psicosfera daquele ambiente em que ele é levado a ver, né? Tão ligado? Que aquilo ali vai assumir movimento, cor, e tanto que a interpretação é deles que, por exemplo, Teresa Dávila, Teresa Dávila, que é patronesse aqui do Cefetédio, sendo espírita fraternal Teresa Dávila, ela diz que foi ao inferno, ela foi ao purgatório, ela foi ao céu, mas na verdade foi o quê? Era o conteúdo que ela possuía e a interpretação que ela conseguiu fazer. Então, aquelas almas sofredoras, sendo torturadas, passando pelas dificuldades tais, ela vai ser só é o inferno, é uma dor muito grande, ela interpretava assim, ela via o movimento, né? Aqueles outros que estavam já arrependidos, mas ainda sofrendo, ela interpretava como purgatório. e aqueles espíritos felizes que ela conseguiu observar, ela dizia que era, estava partilhando do céu, né? Então, é nesse momento que a gente vê cada vez mais o médium como intérprete dos espíritos e a necessidade urgente do estudo, porque senão o médium vai tomar como realidade prática tudo aquilo que ele está vendo e vai muitas vezes até forçar, né? Que o outro mude de ideia, vai criar uma imposição de questões, quando na verdade é uma interpretação daquilo que está ocorrendo, sim, mas ocorrendo na mente do espírito comunicante. Bem, queridos, então estamos aqui pelas ondas fraternas, amigas da Rádio de Janeiro, nesse espaço, nesse espaço que foi concebido pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro e que nós aproveitamos, né? Para o estudo das obras de André Luiz, é um projeto dele, né? da espiritualidade através dele, ele desejou. Estamos, assim, na obra Evolução em Dois Mundos, do próprio André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos, então, na segunda parte. Nessa segunda parte em que são feitas perguntas ao espírito através desses diferentes médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo quinto, então, que fala sobre a apresentação dos desencarnados. E essa, e a questão que nós vamos trabalhar agora é esta. Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente. E aí, nessa pergunta, a gente pode consultar, assim com muita tranquilidade, o livro dos médiuns. No seu capítulo oitavo, olha só, vamos anotar, queridos, é trabalho de casa para hoje, para o dia de hoje. Livro dos médiuns, parte segunda, capítulo oitavo, Laboratório do Mundo Invisível. Nesse capítulo, ele vai falar, vai estudar sobre vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificações das propriedades da matéria, ação magnética curativa. Então, ele vai estudar isso para a gente, assim, com muita propriedade para a gente entender, porque aqui, pergunta a André Luiz, como é que a gente vai entender, né, essa existência de roupa, calçado, tudo isso, se esses objetos são inanimados e não são dirigidos pela mente. E André Luiz fala assim, a mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo. Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo da nossa apresentação. E aí a gente vai aproveitar um pouquinho, né, no item 126 do livro dos médios, desse capítulo, né, Vestuário dos Espíritos, em que Kardec fala assim, capítulo oitavo, ele fala assim, dissemos que os Espíritos apresentam-se vestindo de túnicas, de drapeados, desculpe, ou mesmo com seus trajes comuns. Os drapeados parecem ser o costume geral no mundo dos Espíritos, aquelas dobras, sabe, que há nas roupas. Mas pergunta-se, onde vão buscar vestimentas semelhantes em tudo àquelas que usavam enquanto vivos, com todos os acessórios que completam o traje? É claro que não levaram esses objetos consigo, já que os objetos reais ainda estão ali, sob os nossos olhos. De onde, então, provém o que eles usam no outro mundo? Essa questão sempre intrigou muito, diz Kardec, mas para muitas pessoas era uma simples questão de curiosidade. Ela confirmava, entretanto, uma questão de princípio, de grande importância, pois sua solução nos colocou na direção de uma lei geral que encontrava igualmente sua aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido tentadas. podiam, até certo ponto, perceber o traje, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte de alguma forma do indivíduo. O mesmo não se dá para os objetos acessórios, como, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora enferma de que falamos no número 116. Notemos a esse respeito que não se tratava aqui de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, trazia uma caixa de rapé semelhante em tudo a sua aparição, onde, portanto, seu espírito encontrar aquela que ele trazia quando estava aos pés do leito da doente. E aí ele fala que poderíamos citar inúmeros fatos, inúmeros casos, como bastões, armas, cachimbo, lanternas, livros, etc. E aí ele fala assim, então veio uma ideia, é que os corpos inertes poderiam ter seus correspondentes análogos, etéreos, no mundo invisível. Aí é uma teoria, mas que não era destituída de verossimilhança, mas era impotente para explicar todos os fatos. E aí ele coloca, as imagens, até então, não se trataram de imagens de aparências. Vimos muito bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido dissipa-se como uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas é muito mais interessante ver essa reconstituição detalhada. E aí ele vai colocando, esse fenômeno, esse fenômeno liga-se muito ao assunto de que tratamos. E aí, olha o assunto, olha a resposta que São Luís vai dar, é no item 1, 2, 8. Ele vai dizendo assim, será, é a questão 4, será que a matéria inerte poderia desdobrar-se? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos têm seu duplo etéreo no mundo invisível como os homens, neles são representados pelos espíritos? E aí São Luís fala, não é assim que isso acontece. Pois é espírito, o espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por toda a parte do espaço na vossa atmosfera um poder que está de longe de suspeitar. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e lidar a forma aparente própria aos seus projetos. E aí Kardec pergunta na quinta questão, faço novamente a pergunta de uma maneira categórica a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas com as quais se cobram os espíritos são alguma coisa? Aí São Luís fala, parece que a minha resposta precedente renova a questão. não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? E aí Kardec conclui, olha a conclusão dele. Resulta nessa explicação que os espíritos fazem a matéria etérea passar por transformações à sua vontade. E que assim, por exemplo, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou inteiramente pronta, mas que ele próprio a fez no momento que teve necessidade dela por um ato da sua vontade e pôde também desfazê-la. Deve ocorrer o mesmo com outros objetos, tais como roupas, joias, etc. Aí São Luís responde, mas evidentemente. E aí na décima questão, é só para a gente ver, gente, que a obra subsidiária, ela está ligada à obra básica. E aqui estamos no livro dos médiuns, no capítulo oitavo, Laboratório do Mundo Invisível. E a décima pergunta é essa. O espírito pode então dar não só a forma, mas propriedades especiais? E aí São Luís responde, se ele o quiser. Foi somente em virtude desse princípio que respondia afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de suspeitar como já vos disse. Então a gente tem aqui na codificação o apoio a essa questão que André Luiz fala. A mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário que se servem no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo. Olha a caixinha de rapé. Era o espírito encarnado. ele precisava usar aquilo para se apresentar e ser reconhecido. Ocorre o mesmo no plano espiritual em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo da nossa apresentação. E assim lindamente André Luiz através do médio Valdo Vieira em Operaba no dia 30 de abril de 1958 trouxe para nós essa expressão muito linda do laboratório do mundo invisível. Dos espíritos se apresentando sempre de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua possibilidade de entendimento sabendo manipular a matéria. Temos esse poder sobre a matéria. Então que a gente possa apresentar a nossa gratidão já perceber o que eu posso manipular e começar a se utilizar a trabalhar o nosso pensamento para que a cada momento a nossa atuação sobre o mundo material sobre o mundo à nossa volta na nossa psicosfera seja de utilidade seja de socorro seja de equilíbrio seja de esperança. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio